Boa noite pessoal, hoje nós tivemos o privilégio de concluir o curso de design de sobrancelha juntamente com a nossa mestra Regina de Nardi aqui no CFD. Vem você também, rumo ao sucesso! Eu fiz meu curso de design de sobrancelha com a Regina, eu super indico o curso, a professora Regina ela é super atenciosa, ela é dedicada e a gente está aqui segura. Então, se você quiser se tornar uma profissional, pode vir para a CRTD. Oi gente, hoje eu acabei de concluir o curso de design aqui no centro técnico de Nardi e foi 10. Eu super recomendo! Oi gente, hoje eu quero dizer para vocês que eu amei estar com vocês aqui, que era para descer o curso de design de sobrancelha. E aí, hoje eu quero dizer para vocês que eu amei estar com vocês aqui, que era para descer o curso de design de sobrancelha. Eu quero dizer o meu carinho e a preferência de me escolher, né? Para eu introduzir vocês, trazer vocês para essa área tão linda que é ser uma designer de excelência. Muito obrigada! Muito obrigada a Deus! Música 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 Música